Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Que vai mudar, que vai fazer a convencer E nada vira, nada muda, você sempre chora Quando eu morro fora, se arrepende, se transforma E nunca vem que a culpa é sua Que vai mudar, que vai fazer a convencer E nada vira, nada muda, você sempre chora Quando eu morro fora, se arrepende, se transforma E nunca vem que a culpa é sua Tô cansado disso, sinto muito mais, ontem só vou chegar ao fim Já foi, já deu, seguiu seu Rômulo que eu consegui o meu Já foi, já deu, acabou, o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu, seguiu seu Rômulo que eu consegui o meu Já foi, já deu, acabou O nosso amor chegou ao fim